Oi gente, tô eu aqui de novo com um videozinho de compra. Eu comprei essa chaleira italiana, gente, ó. Não sei se vocês já viram, tava doida por uma já faz tempo, né? Aqui vem com a tampinha. Aqui o fundo dela tem esse, tem, aqui é um, como é que fala? Um coadorzinho, ele é muito fininho, ó. A gente pensa que não tem nada no fundo, mas ele já vem um coadorzinho, janela, né? Aí tem essa parte aqui, ó, de coar e vem a partinha de baixo. Ó, aqui a gente põe a água, o material dela é craquelado, ó. Aqui a gente coloca a água, encaixa, né? Aqui tem essa borracha, ó, de vedação. A gente veda ela muito bem, tá? Aqui, encaixa direitinho, põe o pó de café aqui, aí quando ferve a água embaixo, vai evaporar, né? E ele já vai coar certinho o nosso café. Então já vai sair aqui embaixo, todo coadinho, todo prontinho já pra gente tomar, né? Ó, rainha do lar, né? Vem a tampa, né? Lógico, a gente tampa pra, pra o café ferver mais rápido. Então essa foi uma comprinha simples, que eu já tava querendo essa chaleira italiana fazia um tempinho, tá? Então foi uma simples resenha aqui pra você. Então espero que vocês gostem desse. Aqui eu já coloquei a água, ó, tá? Aqui de fundo, vou encaixar. Vou encaixar direitinho aqui. Encaixar muito bem. Agora aqui eu vou colocar o pó do café, tá? Aqui dentro. Já coloquei meu pozinho de café, agora eu vou levar ao fogo. Pra ferver. Quando tiver fervendo, eu volto aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Aqui, ó. Já ferveu, né, ó. Ele tá coando já, ó. Tá vendo, gente? Tá coando tudo direitinho. Depois que coar, meu cafezinho aqui embaixo já vai tá pronto pra ir pra minha xícara, tudo direitinho, tá bom? O vídeo foi esse, tá vendo? Pra mostrar pra vocês minha chaleira italiana, tá bom? Um cheiro. Só foi uma conquistazinha já pra aqui, pra arular, né? É, alumínio rainhas do lar, como já vem dizendo, graças a Deus. Somos rainhas do lar. Então tá aí, ó, minha chaleira italiana. Me diz aí se você tem uma dessa na sua casa, se pretende ter, gente. É muito prático. Que a gente não precisa de coador pra tá lavando aquele coador. Apesar que eu gosto do coador de pano, né? Mas agora eu evoluí aqui, né? E comprei essa chaleira italiana, tá bom? Um beijo, gente. Um videozinho rápido e simples, tá bom?